Os CTT Correios de Portugal lançaram uma nova linha de negócio, a Intermediação de Crédito, em parceria com o Banco BNP, detentor da marca Setelem, reforçando a aposta nos serviços financeiros. A área de serviços financeiros é uma das três áreas de negócio em que nós operamos e que elegemos como uma área prioritária, temos vindo a trabalhar nela. Eu relembro que já representa 25% do EBITDA nas contas do primeiro trimestre que divulgámos e o que temos estado a fazer é aprofundar a presença em algumas das atividades em que já estamos e ir alargando o leque de produtos. O que estamos aqui é dar um passo importante neste sentido, que é entrar de facto na área da distribuição de produtos de crédito ao consumo e a particulares. A diversificação das fontes de receita e o aumento dos lucros, a potenciação da rede de 623 lojas próprias e o valor da marca, o lançamento de uma carteira de produtos inovadora, competitiva, abrangente e geradora de valor, foram as razões apontadas pela gestão dos CTT para justificar esta aposta. Nós fizemos uma consulta a vários operadores, pedimos propostas, analisámos as propostas, negociámos as propostas e, no fim, aquela que nos pareceu que trazia as melhores condições, para nós, nos vários critérios que definimos, foi a da CETLM. E por isso escolhemos a CETLM e com eles chegámos a acordo. Esta nova linha de negócio dos CTT junta-se à área de poupança e seguros, onde a companhia intermediou já 3,6 mil milhões de euros e na qual a entidade é a única a colocar dívida pública, certificados de aforro e do tesouro no retalho, graças à parceria com a Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública. Conta ainda como parceiros estratégicos as seguradoras Fidelidade e Mapfre. A parceria entre o CTT e a CETLM e a...